11 horas e 51 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos embora voltar agora com notícias de trânsito. Cinco graves acidentes de trânsito foram registrados no fim de semana na capital. Três deles com vítimas. Quem vai trazer as informações pra gente aqui na tela é a repórter Priscila Mello aqui na tela. Priscila. O acidente foi na noite desse sábado em um ramal próximo ao Rio Preto da Eva na M010. Mas, segundo as testemunhas, os motoqueiros estavam em alta velocidade, por isso não conseguiram frear a tempo. Além disso, um deles estava com o farol desligado e os dois estavam sem capacete. Um dos homens foi identificado como Marcos Roberto de Oliveira, de 33 anos, e o outro era menor de idade. Os dois tiveram trauma profundo no rosto e morreram no local. Um outro acidente nesse fim de semana na capital, na Avenida Carvalho Leal, na zona sul de Manaus. Dois carros se chocaram e uma mulher de 53 anos foi atingida e também morreu. E ainda nesse domingo, um carro bateu em um poste de iluminação pública no conjunto Santa Inês, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da cidade. Segundo as testemunhas, a pista estava molhada e o condutor perdeu o controle do veículo e o motorista parecia estar embriagado. Ele e mais três mulheres também ficaram feridas. O acidente foi registrado no 14º DIP. Volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila Mello. Todos esses casos de acidente que a gente acompanhou ainda há pouco com a Priscila Mello, são casos de acidente por falta de uso dos itens de segurança. O acidente de moto, nenhum deles estava com capacete. Todos menores, sem capacete, não sei nem se eram habilitados. A gente viu agora aqui o acidente do poste, que o carro bateu no poste. A pista molhada, tudo bem a pista molhada, é o que está acontecendo na cidade, nós estamos em período de chuva. O que não dá é para a pista estar molhada, o caboclo está embriagado e perdeu o controle do veículo. Tudo porque não respeita as leis de trânsito. Infelizmente, essa que é a realidade. O que vai acontecer? Vai se ferir gravemente, trazer prejuízo, porque derrubou o poste. E aí cabe aos órgãos públicos cobrarem esse poste aqui da pessoa que derrubou, porque não basta só você pagar pelo que você está fazendo ali no seu próprio veículo e consertar a vida de quem você estragou dirigindo alcoolizado, não. Tem que pagar o bem público que você destruiu. E aí a gente viu esse balanço com muitos acidentes gravíssimos que, infelizmente, tiraram o sossego no fim de semana. A gente trouxe ainda há pouco aqui mais um caso de um homicídio para você que tem do outro lado. Infelizmente, teve outro. A gente vai trazer agora um homem que foi morto com pelo menos nove tiros no bairro Novo Aleixo, na zona norte da capital. E o crime pode ter acontecido por causa de acerto de contas em decorrência do tráfico de drogas. Não é diferente do que a gente acabou de trazer, não. É destaque de polícia que a gente coloca agora na tela para você. O assassinato foi por volta das três e meia da tarde. Essa senhora conhecia a vítima e, antes do crime, ainda conversou com ela. Passei por aqui, fui pegar meu filho. Aí eu passei e estava conversando, eu já conversei com ele. Luidelson Ferreira da Silva tinha 22 anos e era conhecido como pequeno. A polícia suspeita que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. O crime aconteceu em frente a este mercadinho. Segundo as testemunhas, a vítima estava aqui conversando com outras pessoas, quando dois homens em uma moto vieram e dispararam contra ele. Além dos motoqueiros, três carros também cercaram a vítima. Ele foi atingido na cabeça, peito, nos dois braços e nas costas. Foram vários disparos, muitos disparos. Não foi pouco. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A mãe avisa, a mãe diz, meu filho sai disso, meu filho não entra nessa. A mãe está lá chorando o tempo todo, lamentando que o filho tenha escolhas penosas. E aí pede, pelo amor de Deus, sai dessa vida, não sai de casa, não faz isso, não fica se metendo com droga, não vai se meter com determinadas amizades, mas infelizmente, apesar de todos os pedidos, de todas as rogativas, dos familiares, de tios, de primos, da mãe, do pai, o menino insiste em se meter no mundo das drogas. Se a droga é o único caminho para você se sentir bem nesse mundo, você está errado. Você precisa achar um outro caminho para poder sobreviver nesse mundo, sem essa dor que é o entorpecente, sem essa dor que é a droga. Fuja disso, corra disso, não vale a pena uma vida como essa. Nós trouxemos dois casos para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, dois jovens, um de 19 anos e um de 22. Essa é a expectativa de vida para quem está na criminalidade. ninguém fica velho na criminalidade, ninguém. Todo mundo morre novo, morre com 20 e poucos anos, no máximo 30 anos. Então, hoje em dia, a gente vê gente já velhinha, com 90 anos, com 85 anos, 95 anos, porque vê que a ciência, a tecnologia, a medicina está tão avançada que aumentou em muito a expectativa de vida de todo mundo na Terra. Mas quem está na droga vai morrer cedo. Não tem tempo, não tem velhice para quem está na droga. Infelizmente, não tem velhice para quem está na droga. São 11 horas e 57 minutos e a gente continua falando sobre isso. E, infelizmente, fala da Isonete Miranda, de 48 anos. Ela foi presa em flagrante por tráfico de drogas no Cidade de Deus, na Norte de Manaus, após denúncias anônimas. A polícia chegou até a casa onde ela estava com uma mochila cheia de droga. E, ao ser interrogada, ela confessou que vendia drogas no local, que era traficante. Após a polícia revistar a casa dela toda, achou 7.270 porções de entorpecentes. Toda droga pesada. Pasta base, oxi e mais outros tipos de entorpecentes, além, claro, da famosa balança de precisão. E tinha dinheiro também, viu? 110 reais em espécie e achou também material para embalo e refino da droga. A casa foi, onde o material foi encontrado, era usado para estocar drogas e não possuía nenhum tipo de mobília. Era só para isso. Dá para ti, a Isonete. A mobília era droga, ela sentava nas caixas de droga. Sentava no chão, porque quem usa droga come lixo, vive uma... Eu posso falar merda? Não, né? Vive uma droga danada a vida dela, a vida é uma perdição. Então, sentou em qualquer lugar, não tem cama, não tem nada, dorme no chão, dorme no lixo, dorme no cocô, dorme em qualquer lugar. Isonete informou ainda que era remunerada em dinheiro para poder guardar 700 reais por mês para poder fazer o tráfico de drogas na área. A mulher foi apresentada no 6º Distrito Integrado de Polícia. Isonete, era melhor tu fazer faxina. Fazia faxina, cobrava 50 reais, 80 reais a faxina, isso porque a gente faz muito desconto, viu Ivan? Porque a nossa clientela, as meninas que fazem a faxina, dão desconto, porque por aí tem faxina, dependendo do tamanho da casa, não faz a faxina. Tem casa que cobra 100 reais. Lá em casa faz. Mas aí, 80 reais uma faxina, duas faxinas por semana, 160, no fim do mês, está com o bolso cheio de dinheiro e não está preso. E tem gente que vive de faxina, tem uma faxina por dia. Imagina, 80 reais todos os dias, de segunda a sábado. Olha aí, 700 reais para agora ser traficante. É mentira, viu? Claro que ela tirava o dela dessa droga toda, que ela ninguém vai virar traficante por causa de 700 reais. Essa história, conversa para a mãe dormir, polícia não vai acreditar nisso. Mas não interessa quanto que ela ganhava, o que importa é que ela foi encontrada com a droga. E agora ela vai responder por tráfico de drogas. Vai ser presa. Vai entrar para a estatística de mulheres no crime. Infelizmente. Está aqui, olha aqui. Essa daí, olha. Né? Cordãozão de ouro no pescoço. Volta essa imagem aí. Volta aí, volta aí, diretor. Volta aí, Cris. Uma pessoa que tem 700 reais por mês só, tem um cordão desse de ouro no pescoço? É de ouro esse cordão, não é, não, diretor? Rapaz, eu quero ver se não é. Que o pessoal aqui é logo ostentar. Está aí, ó. Vai ser presa e essa droga toda vai ser incinerada. Isso é óxido, viu? Você que está acompanhando. Você está acompanhando aí, olha. É pasta base. É uma loucura só. Agora, pobre da fábrica, que tocava fogo nisso tudo, pegou fogo. Né? E agora vai ter que arrumar outro lugar para tocar fogo nisso aí. 7.200 trouxinhas de droga que vai pegar fogo, vai virar carvão. Eu acho que é bom. Essa droga aqui não vai para nenhuma casa. Essa droga aqui, que você está acompanhando aqui no programa da comunidade, aqui, ó. Não vai para casa nenhuma. Não vai destruir família nenhuma. Vai pegar fogo. Vou até a fogo na droga. Eu acho que é bom. E acabou que vai ser presa. A Isonete vai responder processo por tráfico de drogas. Né? Vai responder processo por tráfico de drogas. É essa mulher que destrói as famílias. É essa mulher que estraga os adolescentes, os meninos. Ela distribui, ela é ativa no tráfico de drogas. Ela que fazia a distribuição, é uma peça fundamental do tráfico de drogas, ali onde ela foi presa. Agora, isso aqui, aí é o que eu digo para você. Não adianta você dizer, ah, eu só guardava. Eu ganhava um valor para guardar. Você é traficante. Não tem como você se excusar disso. Não tem como você se livrar disso, não. A lei de entorpecentes, que é a lei que prevê todas as condutas, fabricar, terem posse, misturar, ter petrechos, para poder você fazer essa mistura. Tudo isso, foi mesmo isso que eu ouvi, foi? Não? Então, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, não sabe o que é o legislador quando faz um artigo. Um artigo da lei de entorpecentes. Todas as condutas que você puder imaginar estão descritas no tipo penal. E aí, não adianta você pegar e botar para guardar, não, tá? Doze horas e dois minutos. Aí você pega uma mulher dessa aqui e diz, essa mulher não tem profissão, não tem nada, não tem nem emprego. É por isso que ela virou traficante. Na, na, ni, na, não. Tem gente que tem emprego. Tem gente que já está antigo, trabalhando. Consegue sustentar honestamente a sua vida, a sua família, mas mesmo assim, quer entrar no mundo do crime. E infelizmente, essa é a próxima notícia que a gente vai trazer para você. Uma pessoa que vive todo dia com um criminoso e que sabe que não vale a pena. Uma pessoa que entende o que é facção criminosa, organização criminosa, e sabe que essa é uma vida que destrói, é uma vida que leva à morte. Mas mesmo assim, ele quis se meter com esse tipo de gente. Um agente penitenciário foi preso, tentando entrar na cadeia com droga, celular e dinheiro. Quem vai trazer os detalhes para a gente, o destaque para a gente, dessa notícia infeliz, que notícia triste. Um senhor que podia levar a vida dele inteira, ganhando o salário mínimo que fosse, mas não se meter nessa criminalidade. E ele foi preso em flagrante. A Priscila Mello traz os detalhes para a gente na tela. Priscila. De acordo com o secretário da CEAP, o tenente-coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, o servidor ia entregar uma arma de fogo para os internos. E o setor de inteligência conseguiu interceptar relatos de que a ação aconteceria nesse domingo. E a CEAP continua com as revistas e abordagens, tanto nos detentos, quanto nos familiares e presos e funcionários. Hermes Alberto Ugarte Júnior foi levado para o primeiro DIP para fazer os procedimentos de flagrante e ele foi indiciado por tráfico de drogas e facilitação de entrada de materiais proibidos na cadeia pública. Priscila Mello para o Boletim Tempo. 12 horas e 4 minutos, quando eu falei agente penitenciário aqui, a gente viu ali que ele é funcionário público. Ele é aprovado em concurso público, né? E ele é um agente penitenciário formado e aprovado em concurso público. Não é terceirizado que não tem aquele compromisso com o poder público, não. Não é o terceirizado que trabalha para a empresa privada e não é imbuído da função pública, né? Que a gente sempre comenta aqui que o funcionário público, ele é funcionário público em qualquer lugar, a qualquer hora. O Hilton já está aqui comigo para conversar sobre esse caso e ele estava me dizendo aqui na hora da matéria, aqui na hora que a Priscila estava trazendo as informações, isso tudo ele estava numa malinha. Ele ia entrar com isso tudo, Hilton. Bom dia para você. Boa tarde, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Nós falamos na semana passada, lembra? Não cai do céu. Não cai do céu. Até você se relevou, você falou, não, não são todos e tal. O que ocorre é o seguinte, agente penitenciário concursado só existe ali na Vidal porque está terceirizado. É um quadro em extinção no Amazonas. É um quadro em extinção. É um quadro em extinção. Tá certo? Então existe ainda entre 50 e 60 agentes penitenciários. E esse cidadão, nós estávamos levantando, ele tinha 15 celulares. Veja bem. Não é toda loja que tem, 15 celulares. É. Serra. Não tem aqueles crimes que serraram os cortes e tal? Serra. Martelo. Toda essa parafernada. E 1.500 em dinheiro. Veja bem. Que é aquele dinheiro para pagar o outro. Os 15 reais da maçã, né? É, perfeitamente. Desde que o Hilton me disse que uma maçã lá dentro custa 15 reais, eu fiquei aqui. Eu nunca, eu jamais esqueci disso. Por isso que termina uma revista e em seguida você encontra ele de novo. Nós falamos. Só entra com a visita. E a visita está suspensa, né? Já foi liberada a visita na cadeia pública? Na cadeia pública é o Monsidal. Agora está liberada. Já liberou depois que o exército fez aquela vistoria. Mas não estava liberada. E mesmo assim ainda encontravam nas revistas o material lá dentro. Serra, martelo e uma arma. Acontece que a arma, o fornecedor dele, no grampo aparece. O fornecedor dele não entregou a arma. Ele ia levar também uma arma. Quer dizer, ele poderia matar o próprio colega. Em qualquer país sério, no mínimo 50 anos para começar. Ele ia morrer na cadeia. Mas aqui tem um negócio da idade e tal. Tem todo um ajeitado. Em breve ele estará solto. Vamos ver se ele perde, no mínimo, o emprego. Que você fez o processo administrativo para colocar na rua. Vai, o processo vai responder esse descanso. Mas não temos aquela informação dele que eu te falei. Pois é. Você falou que ele parece que é um funcionário antigo. Conversei hoje com um jornalista. Que na época ainda era estudante. Ele já chegava naquela época. Se aquele jogando bola na Praça 14 por ali. Ele já chegava. Hoje eu não volto o lixo. Já chegava com uma pacoteira na linguagem dele. Amanhã eu estou com uma pacoteira e pagava gelada para todo mundo. Ou seja, imagina quantas mortes esse cidadão casou. Quantas fugas. Aquelas rebeliões e tal. Então, não tem que ter pena não. Nós falamos na semana passada. Não cai do céu. Ou é o servidor que entra. Ou é o visitante. Porque os visitantes são dois. Ou profissionais do direito. Ou serviço social, religioso e tal. Enfrentemente também. Não todos. Não todos fazendo a essência. Você está falando aí que um jornalista amigo seu. Disse que já conhecia ele há quanto tempo? Mais de 10, 15 anos. 10, 15 anos que ele faz isso. São 10 a 15 anos que ele faz isso. Ninguém nunca viu. Ninguém nunca pegou. Ninguém nunca foi atrás. Isso é que deixa a gente triste. Porque o processo administrativo disciplinar. Que é aquele processo que faz funcionário público. Estatutário. Aquele que é aprovado em concurso. Dependendo de quanto tempo ele tem no serviço público. Faz ele perder o emprego. E eu quero ver esse homem achar o emprego. Já com essa idade. Novo. Já está difícil. Imagina nessa idade. Foi preso e flagrante, né Hilton? Hoje, ele estava sendo levado para a audiência de frustóide. A custóide, mas eu chamo de frustóide. Porque é uma experiência que infelizmente, infelizmente, não sei se por falta ainda de experiência do poder judiciário, da defensoria, está liberando muita gente. Nós tivemos casos lá no primeiro de armas e dinheiro e droga que entrou pela uma porta e saiu por outra. Mas ele vai responder o processo criminal. Ele vai responder. Mas esperamos ainda que, mesmo na audiência de custódia, que não libere. Nós vamos até quarta-feira. Então amanhã mesmo, nós mandamos para cá para você divulgar se ele vai ser liberado ou não. E a gente agora, aí a gente continua conversando aqui sobre o nosso sistema prisional. Infelizmente, o funcionário público foi preso e vai responder processo, tanto administrativo quanto processo penal. Importante que se diga. E a gente teve mais um foragido que foi apreendido, né? O Genilson, é isso? O Genilson Freiras? Mais um foragido. Freiras? São 99, com esse aí 100. Ele é o centésimo. Centésimo. Centésimo é graças à campanha do Zap do Foragido. E olha a arma que estava na posse desse homem. É uma PT-40. É uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas e da Polícia. Por que a gente tem arma que é de uso exclusivo da Força Armada, da Polícia? Porque são armas com alto poder de destruição, com alto poder de fogo e quis, né, as determinações de uso de arma, tanto da Polícia que fosse determinado que esse tipo de arma era de uso exclusivo de quem tem treinamento para poder viver e fazer esse tipo de uso, né, Hilton? E estava com ele. Ocorre que desde a chegada do Dr. Sérgio, eles não sabem. Tem um relatório de armas apreendidas institucionais, que é a perícia, é direto com o Departamento de Polícia Técnico e Científico, o Dr. Jefferson Mendes, é que controla. Essa arma vai lá para esse rapa, então ele fica à parte, é feita uma perícia por uma comissão, a arma estava raspada. Mas, eles esquecem que tem alguns indícios dentro, algumas senhas, que eu não vou falar aqui por questões óbvias, né, que nós vamos chegar em quem? Na origem, para quem estava cautelada, na mão de quem passou, porque não cai do céu. É igualzinho o agente penitenciário. E depois eu vou trazer para os senhores, vou deixar para vocês aqui, dizer de quem era essa arma. Era boa. Se era de um policial civil, se era de um policial militar. Porque a arma é do Estado, é uma arma da Secretaria Nacional de Segurança, do Ministério da Justiça, que é cautelada para o Estado. E olha o que o diretor está falando, tem registro, tem, mas só que, às vezes, tem a numeração da arma, que é uma identificação da arma, que eles raspam. Essa estava raspada. Só que, existe outras formas de você identificar a arma que passou pelo poder público, é uma arma que é adquirida, tem outros números, outras identificações dentro da arma, que dá para identificar. E o Wilton não vai dizer outras referências. Isso nós podemos falar, porque essa eles não podem mexer, porque se mexerem, não tem autoridade, que são as raias, tá certo? Aquelas raias, que é onde sai o projeto, comumente, a bala, onde sai ali no cano. Que é uma impressão digital, né? Perfeitamente. É como se fosse a impressão, assim como é feito no veículo, uma perícia, vai ser feito também uma perícia na arma, vai sair desde a fábrica, da origem da fábrica, até o último servidor que assinou a cautela. Não cai do céu. Diversos policiais já foram indiciados e outros responderam e vão responder. Vai ser o caso dessa. Pode ter sido furtada, pode ter sido roubada, pode ter sido tomada de ação. Pode ter sido também vendida, infelizmente, nós temos ainda 0,01 dentro das carreiras policiais todas, em todas as categorias, que se presta esse tipo de serviço para o crime. Mas nós chegamos ao autor. A gente continua falando de polícia, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, nós trouxemos várias ocorrências em 2015, 2014, de assaltos com taxistas, de pessoas que pegam esses pais de família que trabalham de noite arriscando a própria vida para poder levar dinheiro para casa e parece que teve uma prisão aí de assaltantes de taxistas. Um flagrante. Parabéns ao pessoal da 15ª SICOM que prendeu. A menina mentida também. Ela estava com a faca, ela que mais colocava a faca na costa do, olha aí, descendo aí do táxi. Esse táxi é gratuito, tá? É por conta do governo do estado, né? Comfortável. A viatura da... É da ROCAN essa viatura? Não, é da viatura de área, da 15ª SICOM da área. Foi uma denúncia, a importância de ligar para o 9-0. Ligaram para o 9-0, só, olha, tô vendo o taxista nervoso e tal, com quatro pessoas, uma na frente, né? E ela atrás com os outros dois e com a faca, né? E sentiram que o motorista tava. E ligaram o 9-0, fizeram a abordagem, pegaram dentro do táxi. Nossa, gente. Então, vão ser flagrantes. O que estranha hoje é a presença da mulher, né? Outrora a gente não via tanto a presença da mulher. É uma coisa que eu digo aqui no programa sempre, a gente sempre, quando tinha essas prisões, sempre era, a frequência era homem só. Agora não, agora a mulher também tá metida nisso. Usada como isca. Usada como isca. Porque se não vir uma mulher na frente, geralmente eles pedem para a mulher fazer o sinal, para parar o táxi, e fica, não, tô só com o meu namorado. Aí na hora que entra, o outro tá escondido, vem e rende o taxista. Olha só. Então você, taxista, muito cuidado, sempre que a gente vê uma mulher sozinha, preste atenção, acenda, porque geralmente tem alguém escondido por trás. O ideal... Uma área mais... É, eu ouvi uma vez aí o nosso, vou falar o nome, é o locutor da difusora, o Rodir Correia, que foi taxista. Grande defensor da segurança. E ele disse, e ele diz assim, ele tava conversando com o taxista, olha como é que ele faz o roteiro de trânsito, né? Ele vai conversando com os taxistas. E ele usou uma expressão que eu não sabia que era essa expressão, que é pegar jacaré? É o jacaré. É o jacaré. É o taxista que não tem... Fonia, que ele fica circulando na cidade, esperando pela pessoa que tá assinando ali, né? Tem os taxistas que ficam... Que são afiliados a radiotaxis, como... São os cooperativados. Os taxistas que têm os cooperativados, e que fazem a sua corrida a partir da solicitação do radiotaxis, da cooperativa. E tem o taxista que não é afiliado em cooperativa nenhuma... São conhecidos como jacaré. Fica fazendo rota, né? Que é conhecido como jacaré. Então, assim, é um perigo, infelizmente, não se pode confiar em ninguém mais. Tá a mulher, de madrugada, num local escuro, fazendo sinal pra você, não para. Dispensa esse dinheiro. Pode ser uma mãe de família? Pode. Mas, infelizmente, pode ser... E, infelizmente, agora também pode ser uma criminosa, pode ser uma bandida, que tá com o pessoal escondido lá atrás. Quando você parar, ela entra no táxi e você acaba sendo simplesmente de dar uma abordagem perigosa. Principalmente, próxima casa de shows, né? Próximo àqueles inferninhos. Principalmente naquelas áreas próximas às casas de shows. Que é quando eles já gastaram o pouco dinheiro que tinham, né? Que levaram, geralmente, de assalto. Gastaram dinheiro com drogas e precisam voltar. Aí não querem voltar de ônibus. Aí querem dinheiro e carro. Aí não dá. Hoje, agora, eles vieram um carro gratuito, né? E vão passar um tempo no xadrez. E quem vir por aí, um táxi nervoso, de repente, com vidro aberto, tá trafegando estranho por aí, denuncia. E aí, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Vai a viatura, para o táxi. Não, não é nada não, tá tudo bem? Ótimo. Mas, de repente, pode ser alguém que tá sendo ameaçado de morte. 12h15, teve uma quadrilha que foi presa no município do interior. Continuação daquela. Daquela que nós estamos com exclusividade. Olha só, tá onde vale o dinheiro. Por isso que não tem dinheiro para remédio. Olha o barco dele sendo abastecido. Do ex-secretário de saúde. Esse cara de pau. Ainda falta só um. Atenção você que tá faltando. Você sabe do que eu tô falando. Vamos mandar a foto amanhã. Se você não se apresentar, só falta um. Pegava o dinheiro. Abatia as lanchas do hotel. 400, 500 litros toda semana de diesel, de tal, da pousada. A matéria hoje no seu Jornal em Tempo. Pode ler a matéria no Jornal em Tempo com exclusividade. E a delação premiada é moda. Deu um apertuzinho, entregou todo mundo. Tá aí, você vai lendo em tempo, entregou todo mundo. Quem era o testa, quem recebia o dinheiro. Os partidos que estão envolvidos, hein? Vocês dos partidos políticos do Careiro, tá o nome de todos os partidos aí. Mas vamos falar aqui, você tem que comprar o seu jornal agora com exclusividade. Está aí. O nome dos partidos, secretário de saúde. Outra coisa, tinha uma quadrilha, chamam os primos de metralha. São quatro primos. Tá aí o nome de todos eles e as fotos e tudo. Agora, olha só, gente. Deixa eu falar aqui pra você que tá aí do outro lado. Primeiro, o pessoal acha que no interior, o interior não tem lei. Que é terra de ninguém. Terra de ninguém, já ia dizer isso. É uma terra de ninguém. Fica achando que não tem poder judiciário, que não tem polícia, que não tem ninguém pra controlar a ação dos responsáveis pela gestão do município. Lê do engano. Tem sim e tá aí provado que tem. Ela tem uma juíza que não dá pra isso. Não, o juiz não dá refresco. O juiz, ele só não faz mais porque, infelizmente, não tem estrutura, uma estrutura que dê conta do recado e dê conta da série de processos que tem na nossa cidade, na nossa capital. E no nosso estado todo, né? No estado como todo. E segundo, o caboclo vai lá, faz toda uma campanha, tem oportunidade de fazer um trabalho em prol. Às vezes, a pessoa que mora, mora lá, viveu, conviveu com todo mundo, sempre pregou honestidade, né? Se indignava com as notícias nacionais, dos políticos nacionais sendo presos aí, cai na mesma sujeira. Mas no grampo, só que eles falavam no grampo? Não, só a polícia federal prende. É, eles falavam no grampo. Polícia civil é a polícia judiciária do estado. Agora, eles vão responder àquele crime que nós falamos com exclusividade. Tem dinheiro federal. E aí vocês vão passar um tempo também na justiça federal. Porque vai ser remetido, os crimes estaduais pela polícia civil, vão ser remetidos para a polícia federal. E vão responder também. Porque tem dinheiro do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Vão responder à bronca. Tá vendo? Acha que é do fundo, né? Deve ser do fundo da educação, que sempre eles mandam, e do Ministério da Saúde. Aí é pra acabar, né? Vai todo mundo preso. E eu tenho fé. Eu tenho... Porque não tem fidelidade no crime. Não tem. Tem foto, inclusive, dele. Não tem fidelidade no crime. Ninguém vai me denunciar, não. Denuncia na hora, meu irmão. Que ninguém quer ser preso sozinho. E olha, eu tenho fé que um dia a nossa política, ela vai ter um desdobramento correto. Quem vai ser prefeito, vai ser prefeito a vida inteira no interior. Deixando todo um trabalho de honestidade, um trabalho de correção. E quem chefiava com a Adriana era o prefeito. Era o prefeito. Prefeito Hamilton. Isso é uma vergonha, né? Foi indiciado. Foi indiciado. Foi indiciado. Esse foi o último, Marcley. Esse artista entregou todo mundo. Esse é o quê? Esse foi pré-sábado. E é o secretário? Ele viajou, pensou que estava tranquilo, que a quadrilha tinha sido preso. Parte. Aí ele pensou, agora vou voltar. Eu escapei. Estava dormindo, de boa. Dormindo com a namorada, um carrão na porta. Estava de boa. Aí de manhã, o doutor Mário Júnior, com toda a equipe, chegou lá. Bom dia. Com aquela educação de sempre, né? Está aqui o seu mandadozinho, por favor. Algemado e levado, está lá. Agora no xadrez, lá no careiro. E a juíza quer bater um papo com ele, porque ele andou dizendo, andou ameaçando. Tem ameaça contra o Poder Judiciário. É bom que os embarcadores sabem. Estavam ameaçando também. Dizem que iam dar um jeito na juíza. Então agora vocês vão dar um jeito no xadrez. Obrigada, Hilton. Obrigada. Estamos aí, para a semana, nós voltamos mostrando já os ganhadores do Oscar da Segurança. Mas peraí que o diretor está me dizendo aqui que tem uma situação aqui do cabra. Ele está me falando aqui que tem um homem que tem 77 anos. Não perde um programa, mande um abraço para ele. Não, eu vou pedir para o meu pai, eu vou trazer amanhã a identidade do meu pai, que meu pai fez 80 anos no domingo e tem ainda a primeira vez a identidade. Ele tem 79, está quase com o seu pai. Está batendo aqui. Me conta a história do Francisco Feitosa aqui. Nós vamos lançar em breve uma campanha no Segurança Agora, chamada Identidade Legal. Porque vai ser cobrado, em breve vai ser cobrado. Tem gente que já está na décima identidade. Ele tem a primeira. Olha o registro dele. 73,032. Ainda quando a polícia era na 7 de setembro, só existia uma chefatura de polícia. Ele tem a sua identidade intacta, entendeu? Mostrando aí a irresponsabilidade de hoje e a responsabilidade desse cidadão. Ele não perde, manda um abraço para ele que ele está ali assistindo. Seu Francisco. Tem um comércio ali no Alvorada, não perde o Agora. Todo dia ligado ele com a senhora dele. Tem 79, trabalha até hoje, lição de vida e tem a mesma identidade. Meu pai, meu pai fez 80, meu pai fez 80, eu vou trazer a identidade dele aqui, que ele é um apego com aquela identidade dele, que Deus me perdoe. Seu Francisco, um grande beijo para o senhor e para a sua senhora. Mel e queijo? Não falei mel e queijo não, com o negócio toda. Obrigada, viu, Hilton. E até quarta-feira, se Deus quiser. Até quarta-feira, se Deus quiser. 12 horas e 20 minutos, a gente vai trazer mais informações para você. Dessa vez a gente vai lá para Parintins com Tadeu de Souza, onde ele traz a Ronda Policial da Ilha. É polícia também lá em Parintins e é destaque que a gente coloca agora aqui na tela. Tadeu. Alô, amigos do programa da comunidade. Neste final de semana, em Barreirinha, que fica a 331 quilômetros de Manaus, uma quadrilha tentou arrombar a única agência bancária da cidade. Mas a polícia conseguiu abortar a operação, a polícia conseguiu prender quatro pessoas acusadas, mas tem um pessoal fugindo aí pelo Rio Amazonas. A reportagem está na tela do agora. A polícia militar prendeu nesta madrugada em Barreirinha cinco pessoas acusadas de tentar arrombar a agência bancária local. Segundo a polícia, mais seis homens estão fugindo de lancha pelo Rio Amazonas. A tentativa de arrombamento aconteceu na madrugada de hoje. Em poder dos acusados, a polícia prendeu uma pistola PT-40 de uso exclusivo da Polícia Militar, uma espingarda Calibre 12, um tanque de oxigênio e quatro aparelhos celulares. Agora há pouco, a polícia liberou o nome dos presos na noite de ontem. Foram presos pela PM Rodão Manuel dos Santos Filho, Wellington Fernandes Lopes de Souza, Davidson Beltrão Carvalho, Gilson Cruz Lopes e Renato Tavares Lopes. Também neste final de semana, aqui em Parintins, um dos assaltantes, um dos homens acusados de assaltar uma professora da UFAM, depois que nós mostramos o rosto dele aqui no programa da comunidade, ele se apresentou com o advogado por volta das quatro horas da última sexta-feira na delegacia de polícia de Parintins. A reportagem está na tela do agora. Poucas horas após o programa Agora Parintins da TV em Tempo SBT mostrar o rosto deste rapaz, conhecido como Buiú, suspeito de assaltar na semana passada a professora da UFAM, Danilza Teixeira, o mesmo se apresentou na terceira DIP, acompanhado de um advogado. Ele foi reconhecido pela professora. No momento que ele nos abordou, eu olhei para o rosto dele. Como é um rapaz que eu morava ali pela Aniamundá e ele trabalhava nas proximidades, eu tinha certeza que eu conhecia de algum lugar. O segundo homem envolvido no assalto continua foragido. A polícia ainda não liberou o depoimento do acusado e poderá pedir a preventiva do mesmo. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Só o desespero que faz a pessoa conviver com outra na vizinhança e roubar amigos de longa data, pessoas que você convive o tempo todo. É o desespero, né? Eu vou te falar uma coisa, viu? O desespero e a falta de vergonha na cara. 12 horas e 23 minutos. Muda de assunto, Gisiel. Muda de assunto. Vou dar um beijo para o Jackson Salva Terra, que está aqui de olho em mim, né, Jackson? Beijo para você. Beijo para a Kils. Seja alguma coisa para a Kils? Posso contar mais para a Kils? Pode. Beijo para a Kils também, que está aqui. Beijo, Kils. Já está aqui, olha, na frente do jornal. Aqui daqui a pouco vai começar. Olha para cá, Kils. Beijo, beijo, Jackson Salva Terra, que hoje está dando o ar da graça. Vem aqui comigo, que eu tenho dica para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vem cá, vem. Olha só, gente. Olha só, gente. Para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Está aqui, olha. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu conheci varicel pela TV. Como eu sentia dores, cansaço e peso nas pernas por causa das varizes, comprei os comprimidos, o creme. E foi maravilhoso. As dores na perna, o cansaço e o peso sumiram. E hoje, eu não vivo sem varicel. É maravilhoso. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo varicel ao varicel comprimidos que você já conhece, que você está vendo aqui, ao Varicel Creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija Varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 12 horas e 25 minutos. Já vem rapidinho aqui para o nosso Agora Premiado, onde nós temos um bolo prestígio lá da vovó Tereza. Beijo, Sessão Luciano. Beijo, Verônica. Que Deus continue abençoando as mãos de vocês para fazer esses bolos gostosos, que são sempre do bolo da vovó Tereza e que pode ser seu. A gente vai para o rápido intervalo e você fica com essa imagem delícia desse bolo prestígio. E a gente volta já já. Sai daí não. Tereza 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 Tereza